Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre, agora sim, galera, vocês, família aqui TL, principalmente a galera da família TL, que sempre tá aqui todo dia, pediu bastante pra eu fazer esse vídeo, reencarnação do Memória Sobrenatural, beleza? Então a gente vai fazer esse vídeo hoje, tá? E eu vou ler aqui o nome das pessoas que pediram esse vídeo. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui o... A Andréa Silva, a Rama... deixa eu ver, calma... Ramayana Rodrigues, foi bom aí, Ramayana... Kátia Melina Ribeiro, quem mais? Sandra Soares, Halini Kelly, Halini Kelly de novo e Halini Kelly novamente. Gente, valeu aí por todo mundo que pediu e eu tenho certeza que o vídeo vai ser bravo, porque quando vocês pedem muito assim é porque o vídeo é bravo mesmo, tá bom? Galera, só lembrando que o link completo do vídeo vai estar na descrição pra gente poder ir ajudar lá o canal Memória Sobrenatural, beleza? Agora sim, roda a vinheta e bora pro vídeo! Beleza, meu parceiro! Beleza, meu parceiro! De boa! Sobrenatural! 2h54, próximo aí de 3h, as Horas Mortas, conhecido como o Mestre Paine, ele sempre fala, né? 3h é as Horas Mortas, beleza, galera? Então com certeza vai vir uma manifestação bruta e pesada, galera! Eu vou pular essa parte da história, que é a história cabulosa, vou deixar pra quem quiser acompanhar no vídeo original, beleza? JP! Cara, já dá pra ver ali, ó! Ó galera, janelinha aberta, essa janelinha com certeza vai voar pra algum lugar, aí bater aí feito louco, janela possuída, né? Como sempre, chegou o Lice Esperto, velho! Essa janela tudo pira, a janela pira, velho! É, a física é diferenciada aí, viu? Ave Maria, galera! Susto, meu irmão! Caraca, velho, que susto! Ai, meu Deus do céu! Era só um negócio aqui voando, pessoal! Papel aqui! Folha de papel voando! Galera, assista esse vídeo completo, porque a história... Ó! Ah, meu Deus! A janela bateu! Outra aqui também bateu! Duas janelas batendo já! Ó! Galera, essa janela... Ih, tava fechada! Tava aberta essa janela! Olha isso, pessoal! Ah, meu Deus! Galera, história cabulosa! Assista o vídeo completo! Vocês tem noção disso, cara? Pra tu saber como que essa história é tão cabulosa, maluco! Ai, minha nossa! Sei louco! Ih, minha nossa, velho! Ó! A porta abrindo! Ah, meu Deus! Eu tô ligado nessa casa, galera! Eu acho que eu tô ligado nessa casa, pessoal! Cara do céu, sei louco, velho! Eu acho que eu já vi um vídeo, pessoal, nessa casa! Ele vai entrar! Tudo de boa! Ai, minha nossa, velho! Ah, meu Deus! Mano! Mano! Caraca, velho! Caraca, velho! Que isso, maluco! Ah, tô empiando, velho! Cara do céu, sei louco! Caraca, que foi isso, velho! Caraca, velho! Acompanha aí, ó! Ainda tá rolando aí as batidas! Tá em câmera lenta agora, pessoal, mas... Nossa, mano! Cara do céu, sei louco, mano! Olha minha nossa! Cara do céu, sei louco! Caraca, velho! Olha isso, pessoal! Cara na nossa frente, velho! Olha isso, mano! Vocês tem noção disso, pessoal? Cara na nossa frente, velho! Cara do céu, sei louco! Ah, mano! Arrepio, velho! Caraca, velho! A cadeira voou ali! Se arrastou ali, beleza! O vídeo tá pancada, galera! O vídeo tá pancada! É pancada! Olha aí, pessoal! As portas batendo aí na cara, velho! Na cara dele voando! O resto aí de... De... Sei lá! De porta, cara! E a cadeira aqui também tá bizarro o negócio, viu, pessoal? Bora... Bora ver se ele filma de novo essa cadeira, pessoal! Cara do céu, sei louco! Caraca, galera! Vocês tem noção disso, velho! O vídeo já tá cabuloso, velho! Vocês tem noção disso, pessoal! Cara! Vocês tem noção disso, pessoal! Cara do céu! Opa, 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 opa! Pessoal, vocês não tem noção! O cheiro que tá aqui dentro! Ihhh, pessoal! Cara, tem um cheiro horrível aqui, pessoal! Ihhh, galera! Cara, vocês tem noção disso, cara? Muitos canais sobrenaturais, quando eles falam que o cheiro tá ruim, tá forte, é porque tem coisa sobrenatural acontecendo, galera! Eu vi esse sentimento que eu tenho aqui, ó! Ulices arrepiadaço! Ihhh, vai pedir, galera! Ihhh, mano! Ihhh, mano! Ihhh, mano! Ihhh, mano! Eita, mano! Ihhh, mano!!! Galera, que bizarro, pessoal. Meu Deus, essa casa vai cair, velho. Corre, corre, vaza, mano. Tem que vazar, já aconteceu duas vezes, galera. Não, não, não. Ai, meu filho, galera. Minha nossa, velho. Caraca, pessoal. Cadê eu morro, velho? Não, não, pessoal, deixa eu não. Eu vou ter que voltar, pessoal. Desculpa, galera. Vídeo completo. Assiste aqui, tá? Sem pausa, sem interrupção. Aqui, velho. Cara, vocês têm noção disso? Aqui eu tenho que ver, velho. Cara do céu, você é louco, pessoal. Quero ver de novo, pessoal. Essa cadeira voando, gente. Cara, vocês têm noção disso, pessoal. Não, meu Deus. Câmera lenta, câmera lenta. Bora avaliar aqui, tá, pessoal? Ai, meu Deus, é bizarro, galera. É bizarro. Vamos lá. Playzinho aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco, pessoal. Olha lá. Lá atrás, pessoal. Lá atrás. Cara, vocês têm noção disso, mano. Quando ele voltar. Ó, janela fechada. Quando ele voltar. Caraca, velho. Altura, velho. Olha a altura dessa... Cara, seu louco, velho. Galera, olha a altura dessa cadeira voando. E a porta bateu aqui e quebrou esse negócio aqui, velho. É mesmo? Eu tinha deixado passar, galera. Isso aí, eu tinha deixado passar. Nossa, galera. A altura que essa cadeira voou, pessoal. Impossível. Do céu, você é louco, pessoal. Cara, minha louca. E a porta ali já batendo. A janela, aliás, desculpa. A porta bateu. Quebrou a madeira. Galera, galera. Pesado demais, galera. O vídeo pesado. Clima pesado. Tudo pesado. É rir, pessoal. Tô rindo. Oh, meu Deus. Galera, rindo de tanto medo, pessoal. É aquela risada minha que você já conhece aí. Você já sabe. Quando eu tô muito assustado, eu sempre dou risada. Ou eu berro. E é isso que eu tô fazendo. Tô dando risada e berrando, galera. Ai, meu Deus. Eita, velho. O vocal todo abandonado. O que é que seja aqui? Você pode aparecer pra mim? Ih, pediu, galera. Você pode se manifestar pra mim? Tá pedindo, galera. Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Ih, galera, tá pedindo, já era. Escuta, 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 pessoal. Cara do céu, você é louco. O que é, velho? O que vai acontecer agora, hein? Olha aí. Ó. Tudo de boa, pessoal, por enquanto. Ó. Caraca, o que foi isso que ele falou? Suposta imagem. Aí, galera, bora analisar aqui, bora. Tem uma suposta análise, uma suposta imagem aí, ó. Beleza. Olha só. E aí, galera? Uma suposta imagem. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Aqui, pessoal, tô vendo aqui, ó. Tipo um ser humano aqui, uma silhueta aqui, ó. Uma cabeça, o ombro, roupa branca. Aqui é a parte da gola, roupa branca. Aqui, pessoal, eu tô vendo aqui, ó. Sabe aquela mulher de cabelo curto dos vídeos lá do Ulisse, daquela casa lá? Tô vendo tipo ela aqui, pessoal, tá bom? Mas aqui tem alguma coisa, pessoal, também. Alguma imagem, alguma silhueta de alguma coisa. Certo? E lá atrás, galera, lá atrás eu creio que seja apenas a silhueta de uma árvore, tá bom? Susto medo aqui, pessoal, do lado aqui, ó. Mas lá atrás, pessoal, apenas, eu acho... Eu acho que apenas a imagem... É a árvore, tá, pessoal? Atrás. Mas tudo bem, galera. Tudo bem. Nossa, velho! É, tudo bem. Foi isso, galera. Eu não vi muito bem ali uma imagem de alguma coisa. Não pude afirmar. Cara do céu, seu louco, pessoal. Ó, quando embaçou... Deixa eu pausar aqui. Olha só, galera. Se não é aquele cara, aquela entidade encapuzada de novo, galera. Sei lá, eu tô falando encapuzada, mas realmente não dá pra ver nada, ó. Repara, galera, que a luz chega bem aqui assim, ó. Ó, a luz não tem mais luz aqui, ó. E a luz continua aqui, ó. Tá? Na silhueta, nessa silhueta aqui, pessoal, não pega sombra, galera. E isso é o que é mais bizarro, galera, tá bom? É o mais bizarro que eu acho. Isso aí, pessoal. Tá aí, galera. Acho que ele vai... Acho que ele vai finalizar, mas bora acompanhar. Às vezes... Ó, ó, tô falando. Eu ia dizer isso. Às vezes, quando a gente finaliza o vídeo, ainda tem mais coisas, pessoal. Ele vai tá quase finalizando o vídeo, ó. E acontece a manifestação, galera, entendeu? Não é só o que ele tá gravando, hein? Bota esse K2 aí perto dessa porta aí, porque eu acho que tem alguma coisa. Opa. Olha isso, pessoal. Olha só o K2, galera. Em tempo de pifar, galera. Olha isso. Bateu no vermelho de novo, galera. Que é isso, pessoal. Vocês tem noção disso, cara? Olha isso, a energia que tem dentro desse local, cara. Não é todo o canal, pessoal. Tem canal que seca apenas um laranja, tá, pessoal? Acho que agora vai finalizar mesmo, pessoal. É isso aí, até a próxima. Bem, galera, mais um vídeo bizarro e pesado aí que vocês mandaram, tá bom? Mais um vídeo do Memória Sobrenatural bem tenso, tá, galera? Se você puder, deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo, tá? Deixa um, dois ou três comentários. Deixa o like e compartilha pra gente chegar nos 8 mil inscritos. Estamos chegando. A família tá crescendo muito. O canal não para de crescer graças a você aí que tá pegando o celular de todo mundo e se inscrevendo no canal Tempo Livre, tá bom, pessoal? Beleza? Vídeo completo, pessoal. Assista um vídeo completo que é bem bizarro, é bem pior, tá, pessoal? Aqui é o link na descrição. Vamos ajudar o canal Memória Sobrenatural a crescer mais e mais, tá certo? Galera, só tenho a agradecer por mais um vídeo top. Por isso que vocês mandaram assistir, porque o vídeo realmente tá pesado, pessoal. Muitos sustos, arrepios, pessoal. Direto, galera. Que vídeo massa, pessoal. Que vídeo pancada. Melhor do que qualquer coisa aí. Melhor do que qualquer filme de qualquer série aí da Netflix, pessoal. Assusta muito mais, pessoal. Por isso que eu recomendo muito esse canal Memória Sobrenatural, beleza? Galera, vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? É isso aí, tá bom? Beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo e fui!